socialismo não é eu não gosto de falar tal coisa não é democrática, mas se tem uma coisa que o socialismo não é, é democrático, se tem uma coisa que o socialismo não é, é algo que faz com que indivíduos diferentes consigam conviver de forma harmônica pra você falar, tal coisa vai ter o que que acontece? O Marx ele não tem de certa forma na economia austríaca o conceito de valor e o conceito de preço eles não são literalmente a mesma coisa mas eles são conceitos muito próximos porque a precificação de uma coisa depende do valor que os indivíduos atribuem a ela tem coisas que tem valores não precificáveis, por exemplo 99.9% era isso que eu ia dizer, 99.9% das pessoas vai dizer, não existe nenhuma função que você consiga fazer pra dizer quanto vale uma vida humana embora você consiga falar de certa forma que a vida do Jorge Soros vale um pouco mais que a minha porque ela literalmente é precificada dá mais alto o caminho o seguro de vida dele eu te garanto é muito mais alto do que o meu seguro de vida que no momento não existe então interpretações mas o ponto é que a gente tem essa associação de valor com preço o que a gente diz é quando você atribui um preço a alguma coisa é a forma mais razoável de você fazer que dentro de uma sociedade as valorações dos indivíduos sobre aquela mesma coisa coincidam elas não vão coincidir sempre preços flutuam pessoas se recusam a comprar coisas mas em primeiro lugar você só tá se recusando a comprar uma coisa por causa de valorização que outro indivíduo fez quando você não compra alguma coisa você tem que lembrar que tem alguém que não tá te vendendo alguma coisa também ele não é forçado a vender uma coisa pelo preço que você quer comprar então tipo e isso é muito lógico isso faz muito sentido o Marx ele só fala não valor é tal coisa e ele não tá errado você acha que o valor é isso beleza você vai organizar a sociedade com isso tipo a partir disso como ah então a gente pega um cara e assim eu Marx como meu pinto tem 78 metros eu consigo dizer qual que tem que ser o preço de cada coisa e foda-se e essa é a implicação lógica da coisa se você quiser que a sociedade seja organizada tipo a partir de um ponto de vista socialista você vai depender da valorização de um único indivíduo ou de um grupo de indivíduos cuja valorização das coisas conhecida o que ele coloca é que a determinação de preços na formação dentro do ideal socialista deveria ser formada pelos conselhos de trabalhadores que já puxando para o lado soviético os bolcheviques deveriam ser colocados pelos bolcheviques de cada fábrica cada fábrica deveria montar conselhos de trabalhadores que os mesmos definiriam qual que seriam os salários a serem pagos e os preços a serem cobrados de cada produto sendo que no final sendo que isso isso sendo o caminho para o comunismo sendo que no final chegariam numa sociedade culturalmente já muito adaptada e muito desenvolvida em que todo mundo faria de boa vontade o que você quisesse isso não é razoável isso não é democrático isso resulta em mobilização econômica de um tipo que o próprio Mises já falou olha o seguinte não funciona porque enfim é complicado entrar agora mas por causa do problema do cálculo econômico porque o cálculo econômico é a alocação de recursos baseado na preferência de cada indivíduo de acordo com a influência que ele tem na sociedade você tem sim pessoas cujo cuja influência no preço é mais alta do que as outras se o Elon Musk decide vender agora todos os bitcoins que ele tem o preço do bitcoin provavelmente vai cair um pouco especialmente se ele disser eu vendi todos os meus bitcoins porque aí o preço do bitcoin vai cair muito então assim ele tem mais influência no mercado do que eu isso que é verdade o problema é que quando você chega em considerações isso é justo isso é injusto isso é muito isso é esotérico isso é depende de uma irrelevante pro economista sinceramente pro economista é irrelevante exato o fato é a sociedade humana se organiza dessa forma você não gosta é óbvio porque se a gente for começar a basear no que eu gosto e no que eu não gosto sabe o que é justo pra mim? que professores de filosofia ganhem um bilhão de reais por segundo essa é a justiça pra mim cara, foda-se por quê? ah, porque ia ser do caralho mano, porque ia ficar rico você percebe como isso não tem lógico? enfim